Faça, Maurício. Faça, não, Maurício, por favor. Sejam muito bem-vindos ao Viajar é o canal e eu sou Silvio Kavisky. Começando mais um vídeo dessa playlist maravilhosa, nós estamos no nosso terceiro dia em Madrid. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, curte, compartilhe, faz tudo isso aí que ajuda muito o meu canal. Mas vamos lá para as imagens aí do nosso terceiro dia em Madrid. Nós fizemos aí, nós estamos usando o nosso segundo dia do Ropon Ropoff, que é aquele ônibus turístico. Olha meus coleguinhas lá, olha os meus, olha a Berenice, os meus assistentes de vídeo. Bom dia, Madrid! Iniciando o nosso terceiro dia aqui em Madrid. Hoje a gente vai fazer o segundo dia do Ropon Ropoff, aquele ônibus turístico. E vamos também dar uma caminhada pelo bairro de Chueca. Que é um dos bairros modernos aqui, com gente legal. Um grande dia está começando aqui em Madrid. Nosso terceiro dia. Olha nós de novo aqui no segundo dia do Ropon Ropoff. Eu estou no clima madrilenho, porque aqui, sabe, em Madrid eles não são muito... São bem grosseiros. Vamos, você no popular mesmo, eles são bem grossos mesmo. De uma maneira geral. Uma coisa, gente, eu nunca imaginei que a cidade de Madrid estivesse tão fria. Nossa, gente, muito frio, muito frio mesmo da gente usar cachecol. E olha que eu não sou uma pessoa que sinto muito frio, não. Se vocês viram aí o meu vídeo de como eu monto a minha mala, sorte que eu estava bem precarido. Porque senão eu ia passar muito frio. Olha o tipo do caboclo para aguentar o frio aqui nesse ônibus. A Juju. Um frio do cão. Odeio frio. Odeio. Ele fechou por questões de securitá. Que vai passar num túnel. Hoje eu ativei o modo bubai. Bubei, bubeira, bubai. Adoro fazer bubá. O que é Maurício? O Maurício disse que os meus vídeos são vídeos de burrão. Que não é nada do que Maurício. Ixi, você me deu pra cabeça. Olha Maurício. A boca, senhor. Não, Maurício, por favor. Passa, Maurício. Por favor, tem que ficar registrado isso. Vale. Passa. Vamos gostar. Não, não estamos mal. La Plaza Major. Aqui em Madrid. Tudo bem que a gente está em feriado aqui, né? Estão nas festividades de São Isidro. Mas, gente, olha essa movuca de gente aqui. É uma coisa absurda. Olha só. Momento lanchinho. Aqui em Madrid. Que lindo, ó. Que delícia. Olha isso. Que delícia. É mole. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti